Oi gente, hoje é um pequeno lançamento de caixa inversa 6x8, a caixa pequenininha, muito fofa e muito linda Fiz duas peças para inspirar vocês e vou fazer a gravação dela também para mostrar como é Bom gente, como eu falei com vocês, a caixinha inversa nos quatro banhos, no grafite, na prata, na platina e no ouro Eu fiz esse brinco aqui com os zircônios de água marinha, com essa base de brinco hashtag Aí eu fui usando a argola R19, que eu coloquei entre as caixinhas e aqui atrás eu botei uma argola e prendi na argola do brinco Muito fácil de fazer, eu não fiz nem passo a passo, porque é muito fácil, olha que lindo que ficou, que molejo Hoje eu fiz também esse colar aqui de platina, ó, eu peguei o colar, essa corrente ela já vem pronta, tá? Aí eu passei essa corrente aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês Assim, ó, tá dando para ver? Ó, eu passei aqui dentro, tá? Em três Aí ela, no próprio peso, né, elas juntam e fica assim Eu achei lindo, gente, vocês podem fazer também com zircônias coloridas Que vai ficar também uma graça, tá? Bom, gente, eu vou mostrar para vocês como faz a cravação da caixa inversa Aqui eu pego ela, viro ela de cabeça para baixo Pego a zircônia Também de cabeça para baixo, tá, gente? Essa face aqui vai ficar para baixo Ó, tá vendo? Então, tá vendo essa partezinha aqui? Essa parte é a garrinha para cravar Então, eu venho aqui, ó, aperto um lado Eu costumo virar ao contrário Para poder fazer, para prender logo Ó, prendi Aí eu venho aqui, ó, são quatro garrinhas, tá? Aí eu venho aqui, ó, na última Ó, tá bom? Então, olha Deixa eu mostrar para vocês Elas estão presas aqui E ela fica assim Olha que lindo que fica, gente Eu acho essa caixa inversa Uma graça Ela fica muito bonita Muito elegante Bem diferente Bom, gente Espero que vocês tenham gostado Quem não se inscreveu Se inscreva no canal Dá um joinha Coloca o sininho Para receber as notificações Para a gente colocar os vídeos novos É... Diz para mim Se acharam fácil a cravação Se gostaram desse lançamento Conversa comigo Que eu adoro ver os comentários de vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau